Fala aí, galerinha! Mais um Júlio com meu canal e hoje, galerinha, hoje eu vou tentar conseguir a Bibi, gente, porque olha aqui, gente, ela é muito meu estilo, porque ela é pão, quero... Olha, gente, e a Bibi, tá? Ela, gente, eu gosto muito dela, porque eu tinha uma conta que tinha ela, e hoje eu vou tentar conseguir essa caixa aqui, ó, essa aqui de 20, pra eu conseguir, eu sem querer ganhar a caixa roxa, né, e ver aquela, gente, que merda, tá? Ah, mas eu vou tentar conseguir agora a... Vambora, bora, bora pro vídeo, então. Olha aqui, gente, faz ano que eu tô conseguindo, tentando conseguir ela, mas eu nunca consegui, só consegui na minha outra conta. Gente, eu bati o som, porque isso aqui é muito alto demais, e por isso que vocês não vão escutar nada, só vão escutar eu mesmo cantando, bagunçando, só sei. Olha aqui, olha aqui, ó. Gente, ela, ela, a color, gente, ela é muito boa, gente, porque, gente, ela tira... Ai! Não! Não! Sai daqui. Eu tenho seu irmão! Eu tenho um... O irmão dela, tá, gente? Matei ela. Droga. Tome! Caraca, ela me deu muito dano, velho. O que foi, cara? Nós não ganhamos, não. Olha a habilidade, habilidade, amor, eu. Ah, não, ele tá viva, né? Tá viva. Toma! Caraca, ele é muito bom, mano. Vai morrer! E ficou lendo o livro, né? Antes do porquê, pra eu ir, né? Eu fico lendo o livro, galera. Galera, se eu renascer aqui, eu já volto com vocês, tá? Vou nem... Não, gente, deixa pra lá. Já renasci já, não se preocupe, não. Já renasci já, já renasci já. Olha aqui! Caraca, caraca, ele tá com... Catoce! Quê? Já ganhamos? Quê? Ó pra eu correndo ali. Olha, é um veinho. É um veinho, gente. Olha, gente, não vou conseguir nunca. Vamos de novo. Gente, se eu conseguir, se eu conseguir aquele bagulho ali, eu volto com vocês. Galera, eu não consegui, então acho que eu vou usar ele aqui, ó. Ó, pera aí. Ele aqui, porque, gente, eu sou muito boa com ele. Então, vamos lá, tá, gente? Tá faltando só um pouquinho pra eu conseguir, mas vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vambora. Eu vou conseguir! Vambora. A minha irmã, gente! Vai, amiga, meu Deus do céu! Você não consegue não, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, não, se ele ia vir ruxando aqui em mim. Ah, me ia ruxando aqui em mim. Pegou até meu bringo. É bringo? É, né? Sai daqui, ó. Olha lá a colete ali, ó. Não, menina, tá doidona. Cês, tá doidona... Morreu. A colete morreu. A briga! Chega no briga, tá, 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 tá. Mui. Mano, eu não sei o filho. Só chegou a menina ali, furadeira. Beleza, né? Vamos juntos. Vamos embora. Eu, com certeza, eu vou embora bastante. Deus, tá do teu lado. Mulher não ruxa, não, mulher. Ela é roxando em duas pessoas Eita, caramba Corre, corre, corre não A perfumada ali, ó Caraca, Colette Você é muito rorezinha, viu, Colette Ai, 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 ai Eu coloquei um tipo de varilhete Porque tá batendo, sabe Colette, eu não queria ir com você Mas sinto de pena, então eu vou com você, tá, Colette Vai demorar um ano pra eu conseguir Tá, gente, é porque eu volto Gente, só eu que morri A Colette tá totalmente Muito, muito, muito coisada Caraca A menina chegou já vazando já na prova da Brer Consegui Colette, ganhamos, Colette Meu Deus Ah, o nome da menina era Ah, ah Só, gente Se eu ganhar mais uma Duas vezes, eu acho, né Duas vezes E eu já volto quando eu dei essas duas vezes Tchau Galera 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 Quer dizer, galera Eu consegui Agora vamos ver se nós conseguimos Ganhar essa merda Dessa caixa Pra eu Eu vou pegar primeiro Esse daqui, ó Gente, ó Que tá aqui, ó Né Porque isso aqui É dinheiro É dinheiro Agora vamos abrir A caixa, gente Vamos ver se não vem ela Se não vem ela Deixa eu falar, gente Eu faço outro vídeo Olha que lindozinho Dozinho Foi assim que eu queria ganhar, gente Ela Mas eu nunca ganhei Ah, isso aqui eu precisava também Porque ela tava muito mal Gente, vamos ver se o número 1 vai ter Vai vir Vai ficar brilhando Não, gente Que droga, velho E ganhei isso aqui, gente Não tem preocupação nenhuma, não, gente Obrigada Não ganhei Adeus Tô triste agora Tchau Se você gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal Ative as notificações Pra voltar lá no seu canalzinho E Adeus